Gente, aqui está. Eu fiz cinco cachecol para doação. Eles serão doados para as enfermeiras do SUS, que trabalham no combate à COVID, na linha de frente. Foram feitos de coração e eu espero que agrade a quem receber, né? Tem videoaula deles aí no meu canal e ficaram muito lindos e meu coração cheio de alegria por poder estar ajudando. Não é muito, mas é o que deu para fazer. Hoje eu tenho que entregar, que amanhã elas vão embalar todos eles iguais. E na quinta-feira, no dia 15 de julho, serão entregues para as enfermeiras. Foram feitos de coração, gente. E na quinta-feira, no dia 15 de julho, serão entregues para as enfermeiras do SUS, que trabalham no combate à COVID, na quinta-feira, 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 na quinta-fe